Chegamos até você nesta manhã para trazer a Palavra de Deus com muita alegria, com muito regozijo. Lembrando que você pode compartilhar esse programa pelas redes sociais da Grande FM, no Facebook e no Youtube. Compartilhar, ouvir, assistir quantas vezes você quiser durante o dia. E eu quero ler aqui um texto que está em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, que diz assim no capítulo de número 6, a partir do verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. E perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, a palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus nos coloca diante da realidade. Há muitas coisas neste mundo para distrair o seu coração. Há muita coisa neste mundo que não passa de ilusão. Mas a palavra de Deus nos coloca diante da realidade. A realidade da vida. A realidade de quem nós somos. A realidade de quem Deus é. A realidade do que Cristo fez por nós, quando morreu naquela cruz para nos salvar. Então, expressa assim a palavra de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. As coisas que Paulo está mandando o homem de Deus fugir aqui é uma série de maus procedimentos. A riqueza mal adquirida, a difamação, as suspeitas malignas, as palavras controvertidas, fazer do trabalho uma mera fonte de lucro, querer para você o que é do outro, sem buscá-lo através do trabalho, da dedicação. Uma série de coisas. Paulo fala assim, homem de Deus, foge destas coisas. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você vai fugir destas coisas, até da aparência do mal. segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, aquela perseverança de que você não vai amedrontar diante dos desafios, não vai enfraquecer diante da longa animidade do nosso tempo, mas você vai seguir a constância, a mansidão, tantas virtudes preciosas para você trazer para dentro do seu coração, para dentro da sua alma. Combate o bom combate da fé, não fica de braço cruzado aí não, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, que Jesus nos trouxe pela dádiva do Evangelho e que ele mesmo fez a boa confissão perante Pôncio Pilatos, também devemos fazer a confissão desta fé, a confissão da piedade, a confissão da vida eterna, de Jesus Cristo como nosso Salvador, diante das autoridades desta terra, diante de homens e mulheres, assim como Cristo fez perante Pôncio Pilatos, e guardar o nosso coração fortalecido no Senhor Jesus Cristo, aguardando a sua volta, quando ele voltará para nos buscar em poder e glória. É assim que nós devemos viver os nossos dias aqui sobre a face da terra. E que Deus abençoe a sua vida nesta manhã e te dê um dia abençoado na sua santa presença. Em nome de Jesus. Amém.